Oi, 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 novinha do APT, novinha do APT, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai, cara Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona desculpe que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema, sim Oi, 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 oi Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diazema, novinha de diazema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona desculpe que tem outra em diazema Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Pode comer, pode comer, pode comer, pode comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai caralho Novinha de diazema, novinha de diazema Vai, vai dar problema, vai dar problema Que me torna discutir que tem outra corrida